Quando cheguei aqui, tive a promessa de que esse centro cirúrgico ia funcionar. Esperei longos dez anos. E em 2015, janeiro de 2015, eu vi essa promessa concretizada. Nós temos também o privilégio de ter cirurgias ginecológicas. Eu tive o bebê num dia, no outro dia já ia fazer a laqueadura. Melhorou muito, porque a pessoa tendo um dia e fazendo o outro, não era assim, não era? Eu imaginava isso direto. Meu Deus, eu quero ter meu filho aqui em Guamaré. Eu quero que ele nasça aqui em Guamaré, na minha cidade. Com todo o atendimento que a gente tem de saúde. Uma saúde excelente. A gente vê várias pessoas de outros lugares elogiando. E a gente quer ser atendido aqui para elogiar também, ver como é bom. UmaRI. UmaRI.